Pessoal, hoje é dia do segundo vídeo de uma série que eu tô aqui trazendo dicas e sugestões ou orientações como você preferir que eu acho que todo bonsaísta ou todo pretendente a bonsaísta deveria ter antes de começar eu já gravei o primeiro vídeo aqui, já tá aqui no canal, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui nesse canto esquerdo aqui, clica, assiste o primeiro, depois vem assistir esse aqui, tá? Eu tô trazendo uma série de 10 dicas simples que você precisa tomar muito cuidado pra ganhar tempo no bonsaí pra ter mais sucesso em iniciar na arte do bonsaí, tá bom? Hoje eu vou trazer mais 5 sugestões aqui pra vocês, dicas, orientações, o que você quiser ou da forma que você quiser entender só espero que escute e tente segui-las que vai te ajudar bastante, tá? Vamos começar? Pessoal, depois daquelas 5 que eu já dei no vídeo anterior, a primeira do vídeo de hoje é tenha um projeto para a sua planta não adianta você pegar uma planta e dizer eu vou podar aqui, vou podar aqui, vou fazer aqui, jogar num vaso, podar raiz aleatoriamente é preciso antes que tenha uma análise e essa análise passa pela definição da frente aperfeiçoamento do nebari, definição de linha de tronco e aí você projetar, ter um projeto do que vai ser a copa dessa planta a copa a gente pensa depois como eu disse primeiro no outro vídeo nebari e tronco depois a gente vai na copa e pra ter-se essa copa pensada precisa que você antes analise e essa análise passa desde que, qual vai ser o estilo que você vai colocar na planta se você tiver uma planta totalmente reta, tubular você vai dizer, ah eu vou fazer aqui um uma semicascata, uma cascata será que é o ideal para a planta? será que esse projeto vai estar adequado para o que a planta está te mostrando? ou é melhor que você tente de repente um rock dash, um vassoura, alguma outra coisa uma inclinada, um socã, se não me engano chocã, enfim, independente do nome tenha um projeto, planeje projete e execute tá bom? vamos seguir mais a dica 2 desse vídeo é a seguinte fez o projeto tenha referências visuais referências desse projeto você decidiu fazer um literate pô, vou fazer um literate eu sei que é um galinho fino, tortuoso com a copinha pequena proporcional à massa, lá em cima tá? procure referências canse, treine, veja muita planta como esse estilo para que você tenha alternativa com a espécie que você está na mão quais são essas referências? Japão, bonsai é uma técnica desenvolvida no Japão bonsai é Japão então procura, pesquisa bonsaistas, exposições mais recentes principalmente a gente pode pegar as exposições antigas da cocufu, por exemplo as mais antigas tem exposições de chorinho, de mamê no Japão mas se você quer fazer bonsai você vai procurar referência no Japão tá? faz um banco de dados só sobre estilos a rock dash seleciona lá mil plantas rock dash estuda analisa a formação a estrutura das plantas é literate é fukinagashi enfim, o que seja é importante que a gente tenha referências visuais tá bom? então cria um banco de dados faz o projeto analisa com esse teu banco de dados estuda bem e aí você depois passa para as outras dicas que eu vou seguir agora aproveitando se não se inscreveu no canal se inscreve que aqui é o Locaco vai ter muito conteúdo bacana para você vamos lá às vezes parece que eu estou dizendo óbvio como disse no primeiro e algumas coisas desse segundo vídeo mas são coisas importantes bonsai não se aprende só em teoria eu sou aluno hoje e antigamente com o Fabiano hoje com o Rock aluno de redes sociais aluno de cursos online tá? não de redes sociais cuidado que isso é uma das coisas que eu disse para ter cuidado no vídeo 1 então eu sou aluno de cursos online teoria tenho prática ponho em prática meus ensinamentos ou seja dando seguimento no conteúdo desse vídeo tenha um projeto faça o projeto tenha referências visuais e aí sim bota a mão na massa velho bota a mão na massa não tem medo se você tem um professor você seguiu essas ordens aqui do que eu falei você tem uma estrutura tem planta uma boa espécie escolhida uma boa planta escolhida escutou o que eu falei aqui bota a mão na massa você não vai aprender bonsai lendo só você vai ter teoria mas para montar a estrutura de uma planta bota a mão na massa bota a mão na massa não tem medo se não botar não faz então executa testa vai fazendo testa sabendo o que está testando testar aleatoriamente para não perder planta tá? é óbvio é mas meta a mão na massa velho senão você não faz principalmente aramação aramação se você não praticar muito 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 não tem como aprender tá bom? vamos para mais uma questão que pode parecer óbvia mas que infelizmente eu canso de ver em redes sociais mais uma vez as danadas das redes sociais grupos de facebook tudo e quando alguém sabe que eu estou fazendo bonsai que eu tenho meu site de bonsai que eu vendo meus bonsais comerciais o que seja as pessoas dizendo assim ah é muito difícil eu ganhei um e matei ah não quero não mato a planta todo mundo diz que não resiste que não vive não é assim não desista eu já tive planta que eu tinha condenado a se dizer ah tá morta essa aí não tem mais jeito depois de uma poda aí você estuda você procura orientação você escuta aí você pega essa plantinha tira do sol forte bota numa meia luz mais direitinha faz uma estufa manter a umidade alta ela brota ou seja uma planta que você estava dando como morta que é um ser vivo que você podia dar um fim trágico triste essa planta vira pra você uma planta especial como eu tenho eu tenho uma planta sim a gente não pode desistir da planta a gente não pode desistir do bonsai por conta de perder planta ninguém vai fazer bonsai com intenção de matar você tem que se cercar de conteúdo o máximo possível pra que você não venha a perder uma planta pode acontecer acredito que infelizmente todo bonsaísta uma hora ou outra termina perdendo uma planta agora perder porque você não estudou não buscou conhecimento e quis fazer de todo jeito isso é que não deve fazer tá manter a planta viva é indispensável e não desista manter a planta viva é claro que é dispensável senão você não vai fazer bonsai você pode fazer até um tanuki mas é não desistir pessoal não desista das plantas tem muita gente que se angustia após uma poda drástica com comir taças principalmente que ela não brota a planta não voltou continue insistindo se cerca de conhecimento cerca de gente que pode te ajudar e siga na luta se infelizmente chegar a perder uma planta estuda e volta pra tentar de novo bonsai pode ser uma coisa muito bacana na sua vida tá vamos finalizar o vídeo agora com a última sugestão que eu tenho pra vocês a última sugestão é o que eu faria se fosse você agora eu me inscrevia no canal porque aqui eu trago bonsaiista do mundo tudo tô me esforçando pra trazer conteúdo pra vocês gasto dinheiro por mais que muita gente fique soltando ironia achando que quem tá fazendo o canal do bonsai só vê dinheiro isso aqui não dá dinheiro a não ser que seja um canal gigante com muita propaganda enfim não é o meu caso tá se inscreva aqui eu tenho muito cuidado me esforço bastante tento trazer coisas certas eu olho lá no começo algumas coisas que eu falei eu tenho vontade até de tirar o vídeo eu digo deixa eu segurar e ir atualizando essas informações eu me preocupo muito muito com o conteúdo tenho conseguido parcerias grandes enormes eu tenho conseguido coisas que às vezes me surpreendem num período de um ano só de canal menos de um ano na verdade eu tenho tá tive acesso e parceria com grandes bonsaiistas tem quadro novo agora pro ano 2022 tem muita coisa boa pra gente fazer então se inscreva aqui dá uma força compartilha com os amigos tá bom? valeu e um abraço pra todo mundo e um abraço pra todo